E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala pra vocês é o Lucas Bom galera, esse daqui é o meu primeiro vídeo do canal O nome do canal eu ainda não sei Porque eu ainda estou decidindo o nome do canal certo Mas provavelmente vai ser The Sims, alguma coisa assim Ou Fortnite, entendeu? Acho que eu vou colocar, vocês vão ver Bom, esse vídeo vai ser de The Sims Mobile Vou fazer aqui primeiramente pra vocês a apresentação dos meus dois personagens Um é o Lucas Castro e a outra é... A... o nome dela é... O nome dela é Letícia Castro É isso mesmo Bom, agora eu vou arrumar aqui um negócio com vocês Que é os cômodos É... Vamos aqui ó Aumentar pra cá Opa, não estou conseguindo Pronto, e um pouquinho pra cá Isso... Pronto... Geralmente ele aqui... É, ele tem que ser grande porque aqui vai ser o quarto do casal Eles... Eles estão tendo... Estão formando o relacionamento deles, né? Vamos lá... Vamos lá trabalhar com a nossa queridíssima Letícia Ela trabalha de estilista E o Lucas de barista Sei lá... Alguma coisa assim, barista É... Eu não gosto de usar glitch de dinheiro, essas coisas... Porque tipo assim... Eu acho que perde a graça do jogo, sabe? Então eu prefiro... Sem essas coisas... Sem glitch, sem essas coisas, entendeu? Porque pra mim... A graça é você... Tentar subir o seu dinheiro, sabe? Essa é a graça pra mim Vamos ver... Boa... É isso... Galera, o celular que eu gravo é o MI10 Que eu fiz as... As nossas... Eu fiz o unboxing e eu vou postar no canal Tá? É... Eu vou postar no canal pra vocês, entendeu? E é isso... Já tô quase terminando aqui... O que nós estamos precisando aqui... Acho que mais um... A gente termina... Que é uma coisinha básica... Acho que a gente termina... Eu acho... Não sei... Temos que ver, né? Eu acho que a gente termina... Vamos ver... Quase... Vamos lá... Estamos quase terminando... Ah, galera... Também vou trazer o unboxing do meu novo tênis... Que é o 270... E... E agora não... Se não eu ia assistir um vídeo... Mas agora não... É melhor não... Acho que podemos convencer os danos da boutique... De que vale a pena correr o risco e criar novos visuais... Não... Eles só fazem clássicos... Eu tentei fazer propostas... Eu... Tentei fazer propostas usadas... Mas eles não cedem... Não... Pintura... Pintura... A óleo... Ah... Deixa eu ver... O que é que dá pra fazer aqui... Deve ter alguma coisa que eu possa fazer... Para convencer os donos a vender... Desenhos novos... Mas por enquanto... Preciso costurar... Missão concluída... Boa... Deixa eu ver agora... Acho que eu vou trabalhar de novo... Período... Rápido... Criar uma estampa aqui... De boa... É... Agora eu vou... Discutir sobre o design... Deixa eu ver o que é mais... Vou discutir sobre o design... Já foi... É... Conversar sobre coleções... Olha que da hora... A coleção dela é da hora... Aqui tem um restaurante... Que a gente trabalhava... E... Não ligue galera... Se tiver barulho de... Atrás... É porque... Meu pai... Eu acho... Sei lá... Eita... Deu errado... Tadinha... Velho... Que mulher babaca... Deixa eu ver... O que podemos fazer aqui... É... Medir, perder... E... Costurar... Eu to meio ruim na leitura hoje... Não sei porque... Deixa eu ver... Eu vou ter que usar um pouquinho... Não... Tá muito caro... Se é louco... O que que eu posso fazer... Deixa eu ver... Vamos ver o trabalho do Lucas... Por enquanto... O que que está... Tendo aqui... É... Mano... O turno dele... Tá demorando um pouquinho... Aham... Fazer o que... 78... 78... Cara... É que eu coloquei longo... Velho... Não sei porque... Eu apretei sem querer... Faz parte... Faz parte... O que eu posso fazer aqui... É... Galera... É... É difícil... Mano... Medir costuras internas... Desculpa galera... Mas é que eu to gripado... É... Deixa eu ver... Mais... O que eu posso fazer aqui... É... Vamos ver... Discutir opções... De tecido... Hum... Vou ter que usar um cupcake nela... Não... Melhor não nela... Eu acho que eu vou usar no Lucas... Porque tipo assim... O Lucas tá... Mas precisando... Sabe... Porque o trabalho dele... Tá mais longo... Isso... Pronto... Usei o cupcake... Agora eu vou fazer uma jogada... Vai lá pra casa Lucas... Vamos ver... Ah... Eu esqueci... Não tenho mais cama... Nada... Mas eu acho que dá pra tomar uma ducha... Ah... Tá bom... Hum... Deixa eu ver... Vamos voltar pro trabalho... Deixa eu ver... Mas o que eu posso fazer... É... Ah... Vamos tentar impressionar... Né... Ah não... Meu Deus... Cara... Mano... Você é ambicioso... Mano... Você tem que ter... É... Isso... Veio... Mano... Você é mó esperto... Mano... Caraca... Caraca... Mano... Não tá chegando... Coisa... Veio... Vamos dar o café... O café... Boa Lucas... Dar o café ao cliente... Aqui... Né... Agora vamos ver aqui... É... O que eu posso fazer aqui... Entre isso e isso... Deixa eu ver... É... Hum... Vamos lá na Letícia... Ver, né... Faltar 10 minutos pra Letícia... Vamos ver o que eu posso fazer com a Letícia... É... Letícia não tem o que fazer... Agora o Lucas... Vamos lá ver o Lucas... Não... Acho que a Letícia tem sim... Vem aqui, ó... Eu esqueci... Galera... Nós estamos sem cama lá... Na casa de... Ih... Coloquei errado, mano... Como sujegue... Mano... É... Deixa eu ver... É... Casa... Boa... Chama... Boa... Você vai tomar uma ducha... Porque tomando uma ducha... Você vai, tipo... Vai conseguir... Mais 5... Esses 5 já dá pra terminar... Pra... Lá... Lá... Determinado... Nós sabemos o que... Nós sabemos o que... Mas... O trabalho... Agora eu acho que eu vou voltar com ela... Pra casa... Porque... Voltando com ela pra casa... Galera... É... Fica tudo de boa... Eu vou voltar com ela pra casa... Ou vou fazer o que... Mais o que... Deixa eu ver... Deixa eu ver... Sabe... É... Mais o que... Mas não tem como encerrar... Vai ser... Agora eu vou tentar se exibir... Que provavelmente vai dar certo... Boa... Deu certo... Era o que eu queria... É... Galera... Eu acho que eu vou encerrar o vídeo por aqui... É... Porque... É... Encerrando o vídeo por aqui... Eu vou... Tentando offline... Porque já deu o tempo dos vídeos que eu quero fazer... Mas... Digamos que esse é o primeiro, galera... Eu vou trazendo mais episódios ao longo do tempo... Provavelmente no próximo eles se casam... Vamos ver o que eu consigo fazer... Eles vão... Nos próximos eles vão ter... Tendo filhos... E vamos passando de geração em geração, galera... Entendeu? Então, galera... Esse foi o vídeo... Espero que vocês tenham gostado... Se gostaram, deixa o like... Deixa o gostei... Que ajuda muito na divulgação... E falou...